Meu querido, minha querida, vamos começar, portanto, aqui, falar um pouquinho a respeito de disposições preliminares. Entramos no Código de Processo Penal. Disposições preliminares, doutores! Olha que coisa mais linda! Disposições preliminares. As disposições preliminares do CPP estão previstas tecnicamente, doutor, vamos lá? Tecnicamente nos artigos. Primeiro, até o artigo terceiro, que agora nós vamos falar até o terceiro F, com a reforma do pacote anticrime, certo? Salvo engano, o pacote anticrime trouxe até o F, ok? Ou seja, é todo o terceiro, o artigo terceiro caput e os seus desdobramentos. 3A, 3B, 3C, D, E e F, ok? Que vai trabalhar com o juiz das garantias. E dentro das disposições preliminares propriamente ditas, eu tenho que iniciar o nosso estudo, então, no primeiro tema. Aqui nós adentramos o Código de Processo Penal, como eu falei pra você, no nosso primeiro artigo. Doutor, o primeiro artigo vai trabalhar uma coisa que a gente chama de Lei Processual Penal no Espaço. Vamos trabalhar? Permita-me trabalhar com você com a Lei Processual Penal no Espaço. Olha só, doutor, Lei Processual Penal no Espaço. Estamos diante do artigo 1º do CPP. E o artigo 1º vai falar que o processo penal em todo o Brasil reger-se-á por este Código, salvo em algumas situações que nós veremos já já. Então, vamos devagar. Primeiramente, eu tenho que trabalhar com você o seguinte. Dentro de disposições preliminares, eu tenho o primeiro tema, que é o artigo 1º. Lei Processual Penal no Espaço. A Lei Processual Penal no Espaço, doutor, ela é inaugurada e eu gosto muito de fazer um contraste com você com o que acontecia antes de 1941. Pedro, mas isso cai em prova? O princípio cai. Quer ver? Antes de 1941, cada Estado, doutor, tinha o seu Código de Processo Penal. Cada Estado regia o processo de uma forma. E aí o Código de Processo Penal visando uniformizar isso, trouxe no seu artigo 1º que este Código se aplique em todo o território nacional. Então, olha só. Quando eu digo para você que a Lei Processual Penal, ela se aplica em todo o território nacional, daqui nós tiramos um primeiro princípio, que é o princípio da unidade. Unidade. Ou seja, o princípio da unidade, ele vai nos dizer que o Código de Processo Penal é uno. Ele se aplica em todo o Brasil. Então, todo o processo. O processo, Pedro, é um processo lá em Roraima e um processo no Rio Grande do Sul. Ambos são regidos pelo mesmo código? Sim. O princípio da unidade. Isso aconteceu pós-1941. Tudo bem? Bacana? E existe um segundo princípio, que é o princípio da territorialidade. Não é? Princípio da territorialidade. Olha só. Olha que interessante. Pedro, por que princípio da territorialidade? Porque o próprio Código de Processo fala assim, que será aplicado esse código em território nacional. Logo, eu vou ter aplicação dos dispositivos processuais penais em território brasileiro. O princípio da territorialidade, que a banca pode apresentar para você com uma nomenclatura em latim, chamado locus regit actum. O lugar é quem rege o ato processual. Aí você vai dizer, Pedro, tudo bem. Significa dizer que aplica-se o Código de Processo Penal em território brasileiro. Mas, Pedro, o que vem a ser o território brasileiro? Ah, meu amigo, é isso a pergunta da tua prova. É essa pergunta importantíssima que você precisa fazer. Pedro, como assim? Olha só. Para nós conceituarmos território brasileiro, eu invoco com você o artigo 5º do Código Penal. Artigo 5º do Código Penal. E o artigo 5º do Código Penal traz duas concepções de território. Eu não vou colocar aqui, mas no seu material vai estar muito mais detalhado, tá? Olha que interessante. Será aplicado o conceito de território que nós temos aqui do artigo 5º. Perceba agora. Olha só que interessante. O artigo 5º do Código Penal nos conceitua o que é território brasileiro. Porção gel que eu gosto de trabalhar com você. Considera-se território brasileiro o espaço terrestre delimitado, o espaço aéreo, o subsolo e 12 milhas marinhas. Isso é aquilo que a gente chama de território gel. Ou seja, Pedro, se um crime for praticado sobre o espaço aéreo brasileiro, será processado e julgado pelo Brasil? Sim. Exatamente. Bacana? Então, ó, território gel. É aquele território do espaço aéreo, terrestre, subsolo e também temos 12 milhas marinhas. Bacana? Foi? Isso é o território que a gente chama de gel do artigo 5º do Código Penal. E existe ainda o território por extensão, doutor. Território por extensão, nada mais é, ela basicamente utiliza o critério a serviço do Brasil. Se eu tenho uma embarcação pública brasileira a serviço do Brasil no exterior, aquela embarcação é considerada território nacional. Se eu tiver uma aeronave brasileira a serviço do Brasil, por exemplo, da aeronáutica, fora do Estado, isso é chamado de território por extensão. E temos também aquela questão de embarcações ou aeronaves privadas. Só que se elas estiverem a serviço do Brasil, serão consideradas também território brasileiro. Então os crimes praticados em todos esses territórios, doutores, gel e extensão, será regido pelo Código de Processo Penal, princípio da territorialidade. Agora eu quero colocar uma observação gritante, mas gritante demais para você. Quer ver? Pedro, qual seria essa observação? Vamos lá. Doutor, o princípio da territorialidade no Brasil, preste muita atenção agora. Ele não se confunde com o princípio da extraterritorialidade penal. Olha só, atos praticados por brasileiros fora do Brasil estão sobre a égide da lei penal brasileira. Até porque existe extraterritorialidade de lei penal. Agora imagina, doutor, um brasileiro subtrai um bem fora do Brasil. A ele será aplicado, por exemplo, o Código Penal Brasileiro. Agora, princípio da personalidade, isso você vê lá nas suas aulas de penal. Não é verdade? Princípio da personalidade ativa. Se o agente for brasileiro, ele deve obedecer as leis brasileiras. Só que, doutor, eu te pergunto, essa pessoa que praticou o crime fora do Brasil, ela vai ser processada e julgada onde? Adivinha onde ela vai ser processada e julgada? Doutor, necessariamente no Brasil. Pedro, então o cara praticou um crime fora. O processo de julgamento tem que se dar em território brasileiro? Exato. Doutor, é por isso que as bancas e a doutrina majoritária, isso poucas vezes eu posso falar, hein? Afirma que o princípio da territorialidade da aplicação do processo penal é absoluta. É por isso que você vai chamar isso de absoluta territorialidade. Doutor, o código de processo penal, perceba, o código de processo penal se aplica em território brasileiro e nunca fora. Não existe extraterritorialidade de processo penal. É por isso que pouquíssimas vezes você vai lembrar dessa palavra em relação a direito absoluto. Aqui existe essa questão da absolutoriedade, digamos assim, dos atos processuais. Bacana? Então olha que interessante. Vamos de novo. Doutor, de acordo com a lei processual penal no espaço, de acordo com a lei processual penal no espaço, aplica-se o código de processo penal em território brasileiro, que você já entendeu o que é, em todo o território brasileiro. Por isso o princípio da unidade e da territorialidade. A banca pode chamar o princípio da territorialidade de locus regit actum. Isso você está dominando muito bem. Só que, doutor, ainda que um crime seja praticado fora no Brasil, o processo e o julgamento dele se dá em território brasileiro. A tramitação se dá em território brasileiro. É por isso que essa territorialidade é absoluta e esse é o posicionamento mais atual das bancas, notadamente FCC, CESP-NB, VUNESP e por aí vai. Este é um entendimento em relação à territorialidade no processo penal. No penal tem extra-territorialidade. Bacana? Então esta é a lei processual penal no espaço. Agora, o que eu quero fazer com você? Eu quero ler uns dispositivos aqui no slide. Pedro, como assim? Olha só. A regra, doutor, a regra é que no Brasil se aplica o código de processo. Só que existem exceções, existem exceções em que o código de processo penal não será aplicado. Justamente pelo princípio da especialidade. Vamos ver o que o artigo primeiro diz? Vem comigo aqui para a tela. Olha só. Quando você pega o artigo primeiro, ele fala o processo penal regerciar em todo o território brasileiro, princípio da unidade, por este código. Ressalvados, ou seja, o ato praticado será tramitado no Brasil, só que não mais regido pelo código. Primeira situação. Tratado, convenção e regras de direito internacional. Doutor, em se tratando de tratados, convenções e regras de direito internacional que o Brasil adotou, Vem aqui para mim. Olha que interessante. Se o Brasil adotou um tratado internacional, uma regra ou uma convenção, não será aplicado em território brasileiro o CPP. Será aplicado esse tratado. Pedro, por quê? Me dá um exemplo disso? Doutor, convenção de Viena que estabeleceu a imunidade diplomática. Doutor, se um diplomata estrangeiro vem para o Brasil e aqui pratica um crime, ele não pode ser preso em flagrante nos moldes do CPP. Por quê? Porque o Brasil é signatário de uma convenção de Viena, de 1963. Então isso é muitíssimo importante que você entenda. Tratados, convenções e regras de direito internacional, não se aplica o CPP, embora praticado em território brasileiro. Tudo bem? Vem comigo para a segunda exceção. Olha só. As prerrogativas constitucionais do presidente da república, ministros de estado nos crimes conexos com os do presidente da república e dos ministros do STF em crime de responsabilidade. Doutor, anota crime de responsabilidade, rachura, porque é isso que cai em prova. Vem aqui comigo. Pedro, que diabo é crime de responsabilidade? Doutor, eu já adianto. Crime de responsabilidade não é crime. Olha que interessante. A lei, o CPP, falou só do presidente, os ministros de estado e os ministros do STF. Mas saiba que a lei de impeachment, que é a lei que regulamenta os crimes de responsabilidade, ela foi sancionada posteriormente ao CPP e inseriu outras autoridades. Autoridades, tudo bem? Inclusive governadores de estado, a questão dos procuradores gerais. Ok? Então, olha que interessante. Apesar do CPP trazer só essas autoridades, isso deve ser estendido nos termos da lei de impeachment. Ok? O que é um crime de responsabilidade? Doutor, crime de responsabilidade não é crime. Crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa. Quer ver? A Dilma. A Dilma praticou crime de responsabilidade. A gente pergunta, ela foi presa? Claro que não. Olha que interessante. Quem pratica crime de responsabilidade vai responder nos moldes da lei de impeachment, não do CPP. Por isso que nesse caso não se aplica também o Código de Processo Penal. Bacana? Para a terceira exceção. Vem aqui comigo. Processos de competência da justiça militar. Doutor, meu querido, minha querida. No Brasil a justiça militar também pode ser chamada de justiça castrense. Tudo bem? Justiça castrense. Pedro, o que é a justiça militar? Volta aqui para mim de novo. Doutor, a justiça militar no Brasil é uma justiça puritana. É uma justiça segregada. Ela não se mistura. Então, quando nós trabalhamos tecnicamente com a justiça militar, é importantíssimo que você saiba que os crimes praticados na esfera militar serão processados nos moldes do Código de Processo Penal militar e não do CPP convencional. O CPP convencional, de fato, a doutrina argumenta o seguinte. Ele será aplicado subsidiariamente. Mas a regra não é essa. Em se tratando de crimes que envolvam militares, em crimes da justiça militar, vai ser... Nós teremos a tramitação processual regida pelo Código de Processo Penal militar. Bacana? Tranquilo? Show? Essa é a terceira regra. Olha só. Me acompanha na quarta e na quinta. Doutor, a quarta regra, Processo de Competência de Tribunal Especial. Primeira coisa que você tem que entender. O Brasil vedou Tribunal Especial. Então, isso não se aplica mais. Tudo bem? No Brasil é vedado o Tribunal de Exceção. E olha a quinta hipótese. Processos de Crime de Imprensa. Doutor, a ação de descumprimento de Preceito Fundamental 130, a ADPF 130, ela declarou a lei de imprensa inconstitucional. Ou seja, eu também não tenho aplicação do inciso V aqui também. Portanto, neste caso, eu só tenho exceção à aplicação do CPP nessas três circunstâncias aqui de cima. Estas duas aqui, a primeira não existe no Brasil, Tribunal Especial, e crimes de imprensa, hoje a lei foi declarada inconstitucional, os crimes praticados pela imprensa, hoje serão regidas normalmente pelo CPP. Tudo bem? Bacana? Então esse é o artigo primeiro, com as suas respectivas exceções, e assim nós matamos lei processual penal no espaço. Agora a gente não acabou não. Vamos para a segunda parte, segundo tema, lei processual penal no tempo, artigo segundo. Vem comigo, doutor. Quando nós trabalhamos o artigo segundo do CPP, o que eu quero que você saiba? Olha só que interessante. Falando do artigo segundo, falando do artigo segundo, ele vai trabalhar a lei processual penal no tempo. pô, olha só, artigo segundo, artigo segundo, né? Eu vou colocar igualzinho, eu coloquei ali, ó, lei processual penal no tempo, lei processual penal no tempo, estabelecido hoje, você já sabe, pelo artigo segundo do CPP. Pelo artigo segundo. Doutor, quando você pega para ler o artigo segundo do CPP, o que é muito importante que você saiba nesse quesito? aqui, você vai se lembrar do seguinte, olha só, lei processual penal no tempo. O CPP, ele cita, o código de processo penal, ele se aplica, a lei processual penal, a aplicar-se-á de imediato, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Então, olha que interessante, a lei processual penal, se aplicar-se-á de imediato, que é o princípio da imediatidade de lei. Ou seja, a expressão que extrai a imediatidade, é o desde logo. Pedro, eu não estou entendendo nada que você está falando. Vamos lá, vou explicar para você, com os sistemas vigentes hoje. Tá? Anote primeiramente o seguinte, o CPP adotou o princípio da imediatidade. Onde, Pedro? Com a expressão desde logo. A lei processual penal, aplicar-se-á desde logo. Desde logo. Isso significa o quê? Imediatamente. Olha só que interessante. Imagine a seguinte situação hipotética. Nós temos um processo. Tudo bem? Esse processo, esse processo, ele começou aqui, e ele vai ser terminado aqui. Só que, doutor, naturalmente, esse processo tem várias fases. A fase de citação, a fase de audiência de instrução e julgamento, a fase de interrogatório, e a fase de execução. Olha que interessante. Desses sistemas da lei processual penal no tempo, existem três sistemas. O sistema da unidade processual. O sistema da unidade processual. Existe um sistema das fases processuais. Das fases processuais. E existe um terceiro sistema, que é o sistema do isolamento dos atos processuais. Pedro, eu não estou entendendo nada. Calma, agora eu vou explicar. Anota aí, porque agora você vai entender essa parada. Vamos lá? Vamos explicar bonitinho para você? Eu coloquei uma linha do tempo em que o processo se inicia até o momento em que o processo acaba. Doutor, pelo princípio da unidade processual, a lei anterior, a lei na vigência de início desse processo, ela deve ser aplicada até esse processo acabar. Pouco importando se vir lei nova. Se vier lei nova. Então, olha só. Unidade processual. Por que unidade processual? Eu vou aplicar só uma lei nesse processo. Qual lei? A lei que iniciou esse processo. Pedro, mas no meio do processo a lei mudou. Pouco importa. Permanece a vigência da lei anterior. Doutor, esse não é o sistema adotado no Brasil. Tudo bem? E aí a gente pula. Fases processuais. Olha só. No sistema das fases processuais, imagina que nesta fase existe a lei A e durante, quando começou a segunda fase do processo, veio uma lei nova que é a lei B. Doutor, de acordo com o sistema das fases processuais, a lei A vai ser aplicada na fase em que ela está vigente e naquelas fases para trás. Enquanto a lei B só será aplicada na próxima fase que ela já estiver de vigência. Então, a lei processual penal será aplicada especificamente de acordo com as fases processuais. Não é o sistema adotado no Brasil. Doutor, o Brasil adotou o sistema do isolamento dos atos processuais. Pedro, por que isolamento dos atos processuais? Justamente porque o Código de Processo Penal fala que a lei processual penal aplicar-se a Dsd logo, imediatamente. Pedro, eu estou no meio da fase processual e a lei muda. Eu estou no meio da fase e a lei muda. Eu tenho que esperar a fase terminar igual acontece nas fases processuais ou eu já aplico de imediato? Doutor, já aplica de imediato. Já se aplica de imediato. Por isso o princípio da imediatidade. Então, Pedro, vamos lá. Vamos lá. Hoje, a lei A fala que eu preciso de três testemunhas. E vem uma lei nova falando que é cinco. Essa lei nova já se aplica? Já se aplica. Sem problema. Sem problema. Essa lei nova já se aplica. Tranquilo? De imediato. Pedro, mas e os atos praticados na vigência da lei anterior? Detalhe, hein? Esses atos praticados na vigência da lei anterior permanecem válidos. Então, pode colocar uma observação aí. Os atos pretéritos, prévios, permanecem válidos. Permanecem válidos. Opa! Permanecem válidos. Ok? Permanecem válidos. Aí você poderia me questionar. Pedro, mas e se essa lei nova, que é aplicada de imediato, for prejudicial ao réu? Ela ainda assim se aplica? Porque no direito penal, eu aprendi que a lei prejudicial não se aplica de imediato. E aí teremos a ultratividade da lei pretérita. Doutor, aqui não. Olha só. Aqui, essa lei nova, ela tem vigência de acordo com o isolamento dos atos processuais? Se ela for em Bonan ou em Malan Parten. Vale em Bonan, doutor? E vale em Malan Parten. Vale nos dois. Pedro, se ela for ruim, ela ainda assim é aplicada? Sim, ainda assim ela é aplicada. Tudo bem? Olha só. Então, de novo, fazer um resumão. Eu sei que é meio corrido, eu sei que você às vezes se perde, e é por isso que eu vou retomar agora com você. Presta atenção. Na lei processual penal no tempo, no artigo 2º, ele fala que a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos praticados na vigência da lei anterior. Bacana. Esse princípio é o princípio da imediatidade. Como eu coloquei para você lá em territorialidade, eu vou colocar aqui também. Doutor, isso aqui pode ser chamado, sabe do quê? Eu falei lá na territorialidade, locus regit actum, e aqui você vai colocar o como? Tempus regit actum. Tudo bem? Tempus regit actum. Que é o princípio da imediatidade. Tudo bem? Tempus regit actum. É isso que eu quero que você guarde. O quadro ficou um pouquinho bagunçado aqui, mas faz parte. A gente está explicando automaticamente. Só organiza depois aí no seu caderno também. Então, de novo. Código de processo penal será aplicado desde logo, de imediato. Correto? Princípio da imediatidade. Tempus regit actum. Bacana. Qual que é o sistema adotado, portanto, pelo Brasil? Se vier uma lei nova, se sobrevier uma lei nova, ela se aplica já de imediato. Isolamento dos atos processuais. Pouco importando se ela é em bonam ou em malam parte. Tudo bem? Sendo que os atos praticados anteriormente permanecem válidos. Lindo. Isso é bonitão. Agora, o meu problema está onde? De novo, doutor? Exceção. Vamos falar de exceção? Comigo. Olha só. Exceções à lei processual penal no tempo. Exceções à lei processual penal no tempo. Vamos lá? Olha só. Estas exceções, doutor, estas exceções, ou seja, se ela é uma exceção, você vai dizer assim, não se aplica não se aplica a lei processual penal de imediato. Não se aplica a lei processual penal de imediato. Quando, Pedro? Aqui eu tenho que apresentar para você, doutor, a lei de introdução ao código de processo penal, a LIC-PP. Olha só. A lei de introdução ao código de processo penal, doutor, ela vai estabelecer primeiro no artigo 3º, sempre que envolver o artigo 2º e o artigo 3º, tá? O artigo 3º vai trabalhar com a prisão preventiva e fiança. vai trabalhar com a preventiva e fiança. Olha só que interessante. Se uma lei nova alterar procedimento, uma lei processual penal nova, alterar procedimento de prisão preventiva, aplicar-se-á a norma mais benéfica. Mais benéfica. Então, imagina. Imagina a preventiva. Ela tem uma característica, por exemplo, imaginemos que a preventiva tivesse um prazo. Não tem, tá? Mas imaginemos que ela tenha. Prazo de 90 dias. Vem uma lei nova e fala assim, não, não, a preventiva pode ser por 120 dias, aumentando o prazo. Isso é bom pro réu? Claro que não. Neste caso, o que se faz é o seguinte, não se aplica, a lei nova permanece à vigência da antiga. O nome disso é ultraatividade de lei. Tá? Então, em se tratando de elementos que trabalhem com a prisão preventiva e com a fiança, sempre se aplicam às normas mais benéficas. Da mesma forma, vale para prazo, recursal recursal em andamento. Esse aqui é importante que você saiba. Prazos no geral, doutor, os prazos, eles têm que sempre beneficiar o réu. Pedro, por que que os prazos têm que beneficiar o réu? Imagine, doutor. Houve uma decisão judicial aqui e abriu-se um prazo de 10 dias, por exemplo, para apelação. 10 dias. Durante a vigência desse prazo recursal, vem uma lei nova aqui, vem uma lei nova e estabelece o prazo de 5 dias para o recurso. Doutor, eu te pergunto, essa lei nova é boa? Ela é boa ou ela é ruim para o réu? Doutor, ela diminui o prazo recursal, ela é ruim, então ela não será aplicada de imediato. prevalece a norma mais benéfica, prevalece a vigência da lei antiga. Tudo bem? Prazo recursal em andamento, prisão preventiva em fiança. Então, você vai dizer que nesses dois casos, nesses dois casos, prevalece a norma mais benéfica, mais benéfica para o réu. Tudo bem? Nesse caso, prevalece a norma mais benéfica para o réu. Show de bola? Bacaninha? Toma bastante cuidado com esses dispositivos aqui que eu quero trazer pra você. Só confirma depois? Permita-me confirmar só a questão desses dois artigos, doutor, no nosso materialzinho. Se a prisão preventiva e a fiança, eles vão bater nesses dois. Olha só que interessante. Quando nós terminamos com esses dispositivos, como eu falei pra você, são exceções, doutor. Exceções à regra. Ok? Estas exceções acontecem justamente como sendo questão de prova. Permita-me só fazer a correção aqui pra você. É justamente o contrário. Olha só. Aqui, na verdade, é o artigo 2º e aqui é o 3º. Perdão. Vamos pro nosso material. Depois lá vai estar certinho pra você. Ok? Então, o artigo 2º da lei de introdução ao CPP e o artigo 3º vão trabalhar com essas duas hipóteses que eu quero que você tome muito cuidado na sua prova. Sempre se aplica a norma mais benéfica. Superamos isso. Temos mais uma exceçãozinha. Então, esta daqui foi a primeira. Vamos pra segunda? Vem comigo pra segunda exceçãozinha. Aqui é a lei. Doutor, normas, normas, híbridas, híbridas, ou chamadas, ou chamadas também de normas mistas, ou chamadas também de normas de conteúdo material. Essa aqui também cai relativamente bem na tua prova. Pedro, como assim? O que são as normas híbridas, mistas, ou chamadas também de conteúdo material? material. Doutor, estas normas são normas que dentro do seu corpo ela apresenta conteúdo penal, perceba, e também conteúdo processual. É uma norma que tem conteúdo penal, que a doutrina chama de conteúdo material, e também conteúdo processual. E aí eu pergunto pra você o seguinte, doutor, muito cuidado neste ponto. Muito cuidado. exemplo clássico aqui seria o prazo decadencial, a decadência. Olha só. A decadência, normas sobre decadência são normas híbridas, porque ela apresenta conteúdo penal e processual penal. Pedro, mas o que é a decadência que eu não estou entendendo nada? Doutor, decadência, olha só, é um dos dispositivos que nós estudamos em tema de ação penal, mas é nada mais do que um prazo. Olha só que interessante. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação ou nos crimes de ação penal privada, em crimes em que eu preciso representar. Basicamente isso, que são os de ação penal pública condicionada à representação. Eu tenho um prazo para representar e esse prazo é de seis meses a contar do conhecimento da autoria. Eu tenho um prazo de seis meses. Doutor, este prazo de seis meses, depois que decorrido, acontecem duas coisas. Uma coisa penal e uma coisa processual penal. Pedro, qual é a coisa penal do decorrer de seis meses de decadência? Do decorrer de seis meses de decadência? Doutor, o efeito penal do decorrer do prazo é a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107 do Código Penal. Então, olha só, ela gera extinção da punibilidade do agente e esse é o efeito penal nos termos do artigo 107 do CP. E o efeito pessoal, Pedro? A pessoa não pode mais representar. Ela perde o direito. Então, haverá perda do direito de representação. Bacana? Então, isto vem a ser a decadência. É uma norma híbrida. Tudo bem? Eu posso citar para você a perempição, que você também em momento oportuno vai ver, uma série de outros dispositivos. Doutor, neste caso em concreto, eu particularmente localizo para você dizendo o seguinte, aqui também se aplica a norma mais benéfica para o réu. Norma mais benéfica. Tudo bem? Então, resumindo para a gente fechar esses dois dispositivos dessa parte de disposições preliminares. Olha só, hoje, a lei processual penal no tempo é regida pelo princípio da imediatidade. Salvo em três situações. Artigo 2º da lei de introdução ao CPP que fala da prisão preventiva e da fiança. Artigo 3º prazos em andamento inclusive o prazo recursal. Tudo bem? E 3º normas híbridas ou mistas. Tudo bem? São as três exceções que eu gostaria de trazer aqui a não aplicação do princípio da imediatidade. Tudo bem? Bacana? Então, assim, nós finalizamos a lei processual penal no tempo e a lei processual penal no espaço. A lei processual A lei processual que eu gostaria do princípio Obrigado.